As ruas de São Paulo foram palco da Marcha Mundial das Mulheres 2024, um evento poderoso que uniu milhares de mulheres em um clamor global por igualdade, respeito e direitos. A marcha deste ano não apenas destacou as conquistas alcançadas pelas mulheres ao longo dos anos, mas também reforçou a necessidade contínua de lutar por uma sociedade mais justa e inclusiva. Eu acho que muitas coisas melhoraram, muitas coisas melhoraram, mas ainda há muito por fazer, muito por fazer. Mas eu acho que melhoraram não pelo tratamento alheio, mas pela condição e pela experiência, sabe, talvez de aprendizado da própria mulher, sabe, sobre a sua realidade. Então eu acho que esse autoconhecimento fez muita diferença em toda essa melhoria e vai fazer cada vez mais. Enquanto as participantes enchiam as ruas com bandeiras e cartazes, a mensagem de solidariedade global era clara. Além de lutar por igualdade de gênero, as mulheres presentes na marcha expressaram seu compromisso com causas humanitárias e justiça social. E hoje, o Dia Internacional da Mulher, a gente quer desejar a todas as mulheres para que saiam nas ruas lutando pelos nossos direitos. Porque nós mulheres, além de sermos mulheres, somos donas de casa, somos trabalhadoras, né, e nós merecemos respeito. Antes de flores e bombons, respeito. A marcha também serviu como um lembrete de que, apesar das conquistas, existem batalhas contínuas a serem travadas. O enfrentamento à violência de gênero, a busca por igualdade salarial e a representação adequada em todas as esferas da sociedade foram temas recorrentes nos discursos das participantes. A Marcha Mundial das Mulheres em São Paulo não apenas celebrou as conquistas femininas, mas também reafirmou o compromisso coletivo de enfrentar os desafios que persistem globalmente. Com vozes unidas e determinadas, as participantes deixaram claro que a luta pela igualdade de gênero continua, impulsionada pelo desejo de construir um futuro mais justo e inclusivo para todas as mulheres.